Música Capitão aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo de Grounded aqui do canal E dessa vez com excelentes novidades, novidades muito boas aí sobre o Grounded Saiu um novo servidor de teste e tem muita novidade nesse servidor de teste A principal delas é a tradução por português brasileiro finalmente Muitos de vocês me perguntaram diversas vezes nos comentários Sobre a tradução em português PTBR Eu achava que ia chegar por volta de janeiro, no máximo fevereiro E chegou antes Lembrando que essa é a versão de teste e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também Como entrar novamente Afinal eu saí da versão de teste Sempre que tiver um teste novo eu pretendo entrar E aí depois eu saio pra testar tudo que foi feito no servidor de teste Na versão preview né Eu pretendo manter esse ritmo Então sem mais delongas, bora pro vídeo Então vamos lá pessoal, eu tô entrando aqui no aplicativo Xbox Insider Hub Que é inclusive o mesmo aplicativo que tá disponível pra PC Então se você joga via Game Pass no PC O passo a passo é o mesmo também pra você ter acesso à versão de teste do Grounded E aqui logo de cara a gente vai no conteúdo do Insider É... só é diferente pra você ter acesso ao PTB do Grounded É... quando você joga através da Steam tá O da Steam é um outro passo a passo que você tem que ir lá na plataforma da Steam E baixar o patch né, do servidor de teste Mas no Xbox e no PC via Game Pass é dessa forma Aí você vai clicar aqui no Grounded Public Test Já já a gente vai falar sobre tudo que tá disponível, tá? Nesse... nessa versão E aí em seguida você clica em participar e aceitar Enfim, você vai ter que baixar Vai ficar pendente ali durante um tempinho Geralmente é bem rápido, não demora muito E... enquanto isso eu já vou falando com vocês O que que foi adicionado nessa versão É... na verdade vamos continuar aqui o procedimento Pronto Ele já foi aqui pra página do jogo Eu vou clicar em voltar Aí vocês podem ver que tá gerenciar aqui Isso significa que já está certo Aí você vai lá nos seus jogos E abre o Grounded Eu não sei se ele vai abrir logo de cara Ou se vai ter um update E pronto Foi necessário uma atualização Tem sim um update Né, dessa versão de teste Aí nós vamos lá em gerenciar Vamos ver se já apareceu aqui Não, apareceu só a atualização do Dolby Atmos É... vamos tentar abrir o jogo de novo Pra ver se a gente consegue Ah, deixa eu ir aqui ó Gerenciar jogos e complementos Que talvez vai aparecer aqui Não, então vamos fazer o seguinte Eu vou reiniciar o console Só desligar, né, na verdade Aí quando eu ligar Muito provavelmente vai aparecer ali O update E pronto Já estou aqui com o console ligado novamente A imagem vai ficar um pouco escura Porque eu tô aqui na minha placa de captura Que tá um pouco detonada aí Tá meio queimado a imagem Mas não se preocupem Que os gameplays vão ser capturados Através do console companion Aí eu consigo deixar a imagem melhor E pronto Apareceu a atualização 2.2 gigas Atualização bem rapidinha aí até Na verdade foi até um pouco grande Se comparar das outras atualizações desse game Que geralmente é em torno de 100 megas 300 Mas recentemente tem sido atualizações maiores E a gente vai falar aqui agora Sobre esse patch note em si Então vamos lá Eu estou aqui Na página oficial desse patch note Vou deixar esse link aqui Na descrição desse vídeo também E basicamente a gente vai ter isso aqui Eu não vou traduzir Mas eu falo pra vocês certinhos aqui Que é o seguinte Vai ter novas Puzzles adicionais Gameplays E novos segredos Relacionados ao Pound Que é aquele lago Então vai ter coisa nova lá no lago Vai ter novas cavernas Aquáticas pra gente explorar Vai ter novos pontos de interesse No lago E também vão ter novos recursos No lago E também novos skebs Pra coletar No mapa todo No jardim inteiro Vão ter também Alguns novos elementos de crafting Novos itens pra craftar Eu ainda não sei ao certo Como são esses itens Logo logo eu vou trazer gameplay Mostrando eles E finalmente A tradução pra português Brasileiro Foi adicionado português Chinês Coreano Polish E Russian Então agora a gente tem finalmente O português brasileiro Lembrando novamente Que isso aqui é uma versão de teste Como eu mostrei pra vocês Desse jeito que você entra Nessa versão E no game preview Deve chegar daqui Umas duas semanas Ou talvez até uma semana Já chegue Ou seja Daqui umas duas Ou umas semanas A gente já vai poder acessar Essa tradução em português Diretamente no game Sem precisar de baixar A versão de teste E no mais As outras coisas aqui Foram várias atualizações E correções Com foco em melhoria Tanto no ambiente No mundo do jogo Na jogabilidade No FPS Enfim Eu não vou abranger muito Aqui esses detalhes Mas eu vou deixar Esse patch note completo Aqui na descrição Desse vídeo Tá Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Essas novidades de Grounded Acabou de sair Essas novidades E a gente tá numa semana De Cyberpunk 2077 Eu vou dar bastante foco Ao Cyberpunk Mas O mais breve possível Eu trago pra vocês O gameplay desse conteúdo E Lembrando que Como eu disse no início do vídeo Eu sempre faço assim Eu testo tudo isso No servidor de teste E aí depois Eu testo também No game preview Então se prepare Que vai ter muito conteúdo Aqui no canal Como sempre De Grounded E aqui em cima Agora vai estar passando Uma playlist Com vários vídeos de Grounded Que eu já trouxe aqui Pro canal Também Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Vai me ajudar demais Se inscreva no canal também Caso eu ainda não seja inscrito Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau Tchau E aí Tchau